E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba da Hinokami Chronicles E galera, a gente recebeu o primeiro gameplay do jogo, onde teremos mais noção de como que ele vai funcionar E realmente, ele tá lembrando a Franky Storm, mas existe uma série de diferenças que a gente vai destrinchar aqui Também confirmaram alguns personagens jogáveis, como o próprio Tomioka, e que o anime receberá uma segunda temporada Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque pode até ser um bom sinal pro conteúdo que esse jogo pode abranger Mas indo por parte, o gameplay já abre com a tela de seleção de personagens, onde podemos ver que Zenitsu, Inosuke e Tomioka serão jogáveis Além de Tanji e Nezuko que estavam confirmados na última edição da revista Weekly Shonen Jump Isso é interessante porque o Tomioka mostra sim uma quantidade razoável de técnicas, mas eu não diria que ele mostra tanto Então talvez o jogo traga uma certa incrementação nos movimentos dele, ou até mesmo pegue coisas do mangá Elementos que o público do anime não viu até então, já que o Kimetsu é baseado no anime e não no mangá Ou seja, isso traz possibilidade de várias confirmações, como a própria Shinobu Eu não duvido que ela seja confirmada, já que ela tem as mesmas condições do Tomioka dentro do anime Ainda sobre a seleção, ela traz uma mistura da seleção do Storm 4 com do próprio Storm 1 Porque você vai ter as artes dos personagens no centro ali e modelos 3D do lado Só que a diferença é que essas artes, elas são mais exaltadas, óbvio que não vai ser a seleção final Porque a gente deve ter mais personagens do que o que está apresentado aqui Então eles vão expandir isso, mas é inegável que tenha um foco maior na parte artística do que o Storm 4 Que eram apenas molduras ali e aqui, e os modelos 3D tem interação Você colocando o cursor em cima deles, eles fazem uma ação e selecionando também Então até destaque é o Zenitsu, que fica sentindo medo E até interessante porque no combate vai ser o Zenitsu dormindo Até porque ele vai ter os ataques de raio dele, que apenas estão disponíveis quando ele dorme e por aí vai Quem acompanha a obra sabe do que eu estou falando E outro detalhe legal é que a estética é muito japonês tradicional Que casa bem com o Kimetsu e até algo utilizado no Storm 1 na sua seleção Que era aquele dourado de fundo e até mesmo nas telas de carregamento dos personagens Então é um elemento que a gente tem em comum entre ambas as obras E por ser a mesma produtora CyberConnect2, a gente acaba vendo também em jogos de franquias diferentes E sobre esses loads, no geral eles estão bem rápidos E dá pra ver que é uma versão de Playstation 4 Então ele está rodando em UHD, não é um SSD Que com certeza deixaria os loadings rápidos por natureza Então é uma otimização bem feita por parte da CyberConnect2 Vai ser aquilo mesmo, você tem um jogo baseado na geração atual PS4 e Xbox One E portado pra nova geração Provavelmente no PS5 e Xbox Series Nós devemos ver mudanças de resolução Talvez alguns detalhes ali e aqui Mas não a experiência feita para eles O que é bem legal pra quem ainda não migrou para os novos consoles Mas continuando, sobre o combate em si A base dele é muito familiar Então você vai ter apenas um botão de ataque Sendo que esse botão tem variação neutra para baixo no analógico e para cima Ou seja, são três possibilidades de combos diferentes com finalizadores diferentes também Podemos defender ataques do inimigo e até mesmo pular Quanto às diferenças, elas já começam nas próprias barras que o jogo tem E no funcionamento de cada uma Nós temos a barra de vida, que é auto-explicativo Zero ou ela, você vai perder E energia, essa energia é relacionada às técnicas especiais Dentro do cenário, como se fosse os Jinjutsu dos Storms Ela é dividida em cinco segmentos Sendo que esses segmentos provavelmente para você ter noção melhor Do consumo de cada uma das habilidades E a de suporte veio dividida em duas Que é uma mudança bem mais visual do que uma mecânica nova Porque assim, você continua tendo um consumo que às vezes vai ser metade da barra Ou a barra completa Isso já aconteceu nos Storms Mas essa divisão visual acabava não aparecendo E por último, temos a barra especial Que é a grande novidade desse jogo Aqui, quando o jogador apreencher Ele terá a opção de utilizar o OUG no botão R2 Ou a liberação no L2 Quando ele usa o OUG, é aquele ataque supremo, né? O Ultimate Urso da franquia Storm Que mostra animações muito bem feitas de cada um dos personagens E dá um dano adicional Nós podemos conferir a animação do Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko Dentro dos gameplays E ficou muito bonito mesmo Ela tem um tracejado mais tradicional Eles ilustraram bem as técnicas especiais de cada um Como é o caso da água do Tanjiro Que até é uma característica do mangá Disso ser bem desenhado E da Nezuko, eles trouxeram o sangue dela, né? Que é o sangue explosivo Então é legal que isso foi bem representado Até não tendo uma censura É um sangue bem sutil Mas foi bem implementado como um todo E no segundo caso, a liberação O seu personagem vai entrar no estado de frenesi Então os movimentos dele ficam mais rápidos E ele fica mais poderoso no geral Lembra bastante aquela ideia do Awakening Da franquia Storm Só que o personagem não transforma Então não tem tantas mudanças aqui Só que aquela história Talvez se um personagem tiver uma opção de transformação Como é o caso da Nezuko no mangá Talvez ela venha por meio dessa ideia Então eles até preparam o terreno Para algumas coisas bem interessantes E vale ressaltar que o Kimetsu vai ter um sistema de rounds Mas diferente da franquia Storm O jogador precisa vencer 3 rounds Então no total podem ser 5 lutas Dependendo da performance de cada jogador Mas você tem apenas uma barra de vida Enquanto no Storm 4 eram duas barras Ou seja, não tem mais aquela história Das barras em transições se manterem Sempre que um round terminar As barras de ambos os personagens Voltarão ao normal Você vai ficar com uma barra cheia O que é diferente E até mais equiparável A jogos de luta atuais Mas saindo dessa discussão Também foi confirmado Que cada um dos personagens Terá 3 habilidades diferentes para usar Então é como se Cada um tivesse 3 ninjutsus Na lógica da franquia Storm O padrão No caso do Tanjiro Um ataque de água no chão O analógico mais triângulo Que é uma roda d'água do Tanjiro E o terceiro Que é o R1 mais triângulo Que é um giro de água Então isso dá mais opções de gameplay E lembrando-se Tá tudo sujeito Aquela barra de energia Embaixo da vida Ataques especiais Realmente Não tem mais nada a ver Com a barra de energia geral Então isso dá um teor estratégico Nesse jogo Completamente diferente Porque quando você Tem técnicas E habilidades supremas Na mesma barra Sempre o consumo Terá que ser gerenciado De uma maneira também diferente Então Eu tô até curioso Pra saber Como que esse jogo Vai ser balanceado E que possibilidades Ele pode apresentar Nesse sentido E detalhe Pelo que eu vi aqui Não tem uma forma De você carregar As suas barras De maneira alguma Elas vão ser sempre geradas De acordo com condições da luta O mesmo vale Para a barra de técnica E também A barra suprema Ali de especial Que a gente falou antes Ainda nessa linha Os suportes também tiveram Expansão nas suas possibilidades Podendo ter três ações Diferentes agora A primeira É uma ação mais tradicional O suporte aparece E te ajuda Ali no chão mesmo A segunda Misturando o botão de suporte E o movimento no analógico O suporte cai de cima E acerta o seu oponente No chão Notem que O Tanjiro Que chama Nezuko Na screenshot Ele tá no chão Então ele não pulou E não tá chamando suporte No ar Na Frank Storm Eles poderiam ser chamados Do ar Eu não sei se Isso ainda acontece No Kimetsu Mas Essa assistência É completamente diferente Então até legal Ver um tipo de incrementação Que a gente não viu Nos jogos anteriores Da CyberConnect2 E por último O seu suporte também Poderá te tirar De uma situação de perigo Ele aparece Carrega o seu personagem Pra longe do inimigo O que me lembra Aquele tipo de ação defensiva Do My Hero Antes desses dois O jogo da Biking Nesse tipo de ação O suporte ia Atacar o inimigo Ao invés de te remover Aqui ele simplesmente Carrega Só que em compensação Consome a barra inteira Você vai perder a barra inteira Pra tirar o suporte Então me parece uma mecânica aqui Que foi muito baseada Nessa do My Hero mesmo E é uma das ideias Mais interessantes Desse jogo Pelo menos ao meu ver Um outro ponto É o sistema de dashes Do jogo Aqui nós temos Nobutambolo Que é chamado De dash perseguidora Pelo nome Me parece muito A franquia Storm De você poder usar uma dash E se aproximar do inimigo Mas Eu não sei dizer Se vai ser isso Porque No gameplay Isso não é apresentado Muito bem Então ainda tem chance De ser uma coisa Completamente diferente E foi até confirmado Que o Kimetsu Terá side step Que é aquela habilidade De você poder se afastar E se aproximar do inimigo Tanto no chão Como no ar O que também funciona Como um desvio O que dá uma densidade Pro jogo muito boa Que a gente viu Também em My Hero Ones Uses E no Kill La Kill De você conseguindo Pensar a estratégia Da arena 3D Mais na mobilidade em si O que até lembra Mecânicas implementadas Em jogos competitivos De luta Voltados pro 2D Caso do Fighters Street Fighter Coffee E por aí vai Então não estou dizendo Que o jogo se torna competitivo Mas é um elemento Muito interessante Que até pode ser Uma solução Para aquele problema Da Dash Do Storm 4 Em que as pessoas Ficavam pulando no ar Para bugar a Dash Com o side step Estando disponível No ar e no chão Isso acaba caindo por terra Principalmente se esse jogo Não for ter Uma mecânica propriamente Dita para a Dash Sobre a defesa Além de você poder Defender normalmente Agora é possível Repelir o inimigo Mexendo o analógico Que cria uma abertura Segundo as screenshots Isso é muito legal Porque funciona Como uma defesa perfeita Que tem a intenção De punir Aquele inimigo Que está querendo Acabar com as suas defesas E uma outra ação Possível É defender E criar uma distância Do inimigo Fazendo com que Seu personagem Vá um pouco para trás Então ao invés De punir Você cria um espaço Entre os dois O que é uma técnica Mais defensiva Digamos assim O que eu acho interessante É que esse jogo tem Um sistema de ataque forte Onde você segura O botão quadrado Em certas situações E eu acho Que a defesa Vai ser quebrada Com ataques fortes E não Aquela quebra De defesa automática Da Frank Storm De você ficar dando Vários danos E eventualmente Ela vai quebrar Então se for o caso mesmo Eu acho um diferencial Muito interessante E mais uma medida No sentido do balanceamento Uma outra coisa Que eu reparei Mas eu não entendi Exatamente como que funciona É uma cabeçada Que o Tanjiro dá No Zenitsu Tem muita cara Para mim Pela animação De ser um agarrão Então talvez Seja mais uma forma De você anular a defesa Mas dá para a gente ver Que o Zenitsu Tenta desembanhar Uma espada Nesse momento Então se não fosse Sonhar muito Vai que é Uma mecânica Para você punir Ataques especiais Seria bem interessante Mas sendo sincero Nesse tipo de jogo É algo muito mais específico Até mais técnico Para implementar Então ficaria Com a ideia De ser um agarre mesmo E o jogo também tem Alguns términos de round Uma animação específica Do personagem atacando O oponente Ficando meio que Em câmera lenta Que lembra demais A quebra da armadura Da Frank Storm Em termos de animação Mas eu não sei Se a gente vai ter Dano cosmético No jogo Se dependendo do personagem A roupa dele Poderia ficar Um pouco mais destruída E até ter variações Diferentes de roupa Mas é um detalhe Que em animação É bem curioso Uma outra coisa Que vale mencionar É uma interatividade Com o chão Com o cenário em si Porque assim Quando os personagens Atacam E dão um dano Que chega no chão Fica elementos De fuligem Arranhado E outros elementos E me parece Óbvio que O gameplay não está Na melhor qualidade É não um gameplay Tão extensivo assim Eu não estou jogando Para ver Mas me parece Que esse dano Se mantém no chão Então seria um dano Permanente Algo que a CyberConnect2 Tentou fazer No Storm 4 Se você acompanhar A cobertura do canal Na época Ou então Screenshots Divulgados na internet Você sabe Que eles queriam Fazer uma destruição Mais abrangente Só que Eu imagino Que o fator principal De não ser dessa maneira É porque tinha Muitos personagens De jogos antigos Do Storm 2 Por exemplo Que eles eram Programados Para um ataque Simplesmente aparecer E sumir Não causar Danos maiores O Storm 4 Até tem um princípio Disso Mas o Kimetsu Está expandindo mais Se for o caso Mas continuando Uma outra coisa legal É que esse jogo Vai trazer Introduções de batalha Então O Tanjiro Zenitsu Colidem a espada Antes de começar O que lembra bastante Até aquelas transições Do próprio Dragon Ball Fighter Então uma evolução natural Daquilo que a gente via Na franquia Storm Que era Uma pequena apresentação Da galera correndo Como é menos personagens Talvez eles consigam Modelar melhor Isso aqui E fazer interações Mais diferentes Tem muitos personagens De que Metsuki Tem espada Mas a Nezoku Por exemplo Luta com as garras Dela Porque ela é uma Oni E outros personagens Também deveriam ser Nessa pegada Então estou até curioso Para saber Como que as animações Vão ser E na saída de batalha Ou seja Aquele momento Que você ganha a partida O Inosuke E o Tanjiro Tem uma interação única E eu espero até Que esse tipo de interação Aconteça com todos os personagens Dá para ver Que é algo mais autoral Pelos ângulos de câmera E eu acredito Que não vai ser Uma coisa tão reciclada assim Pelo menos vendo a princípio E assim Antes de eu dar Minhas impressões gerais Só abrindo um parêntese Para falar da segunda temporada Essa temporada Está confirmada Para 2021 E a arte promocional Mostra o arco Do Tengen Uzuiki Aquele Hashira Ninja Esse arco Sendo adaptado No anime Eu acho bem provável Que a gente veja O conteúdo dele Tanto esse Hashira Como personagem jogável Como a própria Transformação da Nezuko Que eu até antecipei Aqui no vídeo Então ela pode ser implementada Dentro do combate E esse arco É após o Mugen Tren Que é o filme Pelo que eu li Pelo menos Informações iniciais O filme não será Readaptado no anime Então você vai precisar ver A temporada 1 O filme do Mugen Tren E a temporada 2 O que para o jogo Vai abarcar mais conteúdo E se o anime For além do arco Do Tengen Que eu acho Que é muito provável Nós veremos ainda Mais elementos Então é como eu disse Em outras oportunidades O anime estando No mesmo ano Do lançamento do jogo Provavelmente a equipe De desenvolvimento Já sabe das coisas E já está adaptando Como se eles fossem Adaptar assim Que o anime saísse Eles tem normalmente Várias informações privilegiadas E isso é mostrar Na indústria de jogos de anime Conforme os anos Então no geral Pessoal Gostei bastante Do que eu vi Nesse gameplay Realmente ele está pegando Elementos da série Storm Refinando E trazendo boas ideias Só que de uma forma Melhor aplicada Individualizando o jogo E também Pegando coisas da concorrência Seja na Bandai Como a gente vê No My Hero Ou então na Assistant Works No Kill la Kill EF O que faz com que o jogo Trabalhe bem Com essas boas ideias E não chegue a ser uma cópia Eu consigo ver Uma individualidade nele Logo de cara E eu acho até que As pessoas que estão achando Que ele é um Ctrl C, Ctrl V De outros jogos aí Não é bem assim Principalmente quando O que eu mais vejo As pessoas jogando De arena 3D É a Frank Storm Elas não tiveram contato Em muitos casos Com outras empreitadas Que a gente já viu até então E é legal ver Essas conexões E como que a indústria Ela vai se influenciando Até mesmo uma empresa Que é excelente No que faz a CyberConnect2 Precisa ver outros trabalhos Para ter ideias Mais interessantes Mas no mais pessoal É basicamente isso Para mais informações Desse jogo É só clicar na playlist Tudo que eu posto Fica organizado lá E se você não está inscrito Aqui na segue Se inscreve Para não perder As futuras informações Desse jogo E de jogos de anime E títulos orientais Em geral Um grande abraço Ficando por aqui E até a próxima jovens Fui